Estamos vivendo momentos difíceis, eu diria até que um momento meio cinza. Afinal, não podemos sair de casa para trabalhar, nos sentirmos úteis, não podemos encontrar entes familiares e nem sequer contemplar a natureza, não é mesmo? É por isso que cada som, cor, textura que nos remetam a momentos alegres nos emocionam. É por isso que hoje eu estou aqui para contar uma história muito bacana. Sabe onde eu estou? Na escada Santa Marisa, no Morro São Bento, que graças ao pedido de uma criança que mora aqui, recebeu cores e uma pintura de encher os olhos. E o morro que eu quero é o morro que tem a corrimão na escadaria perto da minha casa para minha avó subir e descer com segurança. Ele me surpreendeu porque eu nunca imaginei que ele ia fazer isso, né? pensar em mim, não só em mim, nas outras idosas que tem aqui, né? Para ajudar a gente a descer. O Daniel foi quem deu cor ao lugar, que antes era uma escada quebrada, escura e até perigosa. Depois que o menino conseguiu, junto com a professora, a reforma da escada, a subprefeitura me procurou porque achou interessante ter um painel meu aqui também. A gente veio trazer cor, trazer alegria. Eu coloquei algumas palavras de ânimo também, de incentivo para a população. E pessoal, sabe o Kaique Gabriel, o menininho que pediu a reforma aqui da escada? Pois é, é essa fofurinha aqui. Kaique, conta pra gente, o resultado ficou como você esperava? Ficou, eu pedi assim e foi feito assim, ficou bom e foi do jeito que eu esperaria que ficasse. E aí agora, nessa situação que a gente está vivendo hoje, uma situação difícil, você é uma criança que é a esperança de um futuro melhor, que mensagem você passaria para as pessoas? Para todo mundo passar álcool, tomar cuidado, ficar em casa se puder e tomar bastante água. É acreditar que tudo aquilo que a gente planta, a gente realmente colhe. Mesmo diante de uma tempestade, o sol ainda está acima do rúbio e brilhando. É, só ter paciência que tudo vai dar certo, né? Quem tem fé em Deus, tudo dá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.